A CIDADE NO BRASIL Poderia se traduzir mais como etnia contra etnia, uma profecia horrendamente cumprida na ex-Yugoslávia, em Ruanda e em outros locais atribulados no globo. As guerras e rumores de guerras não só têm aumentado, mas também os horrores oriundos da guerra. Tornamos-nos indiferentes às notícias que relatam atrocidades e torturas, estupros em massa e homicídios, que demonstram o terrível estado de selvageria que o homem moderno ainda pode chegar quando não se encontra sob o controle de Deus. O general Eisenhower definiu de forma simples o verdadeiro custo da guerra. Toda arma fabricada, todo míssil e foguete lançado é, num certo sentido, um crime contra os que passam fome e não são alimentados, contra os que sentem frio e não são agasalhados. Só a guerra no Golfo custou aos aliados meio bilhão de dólares por dia, ou seja, mais ou menos 350 milhões por minuto. Um caça custa por volta de 25 milhões de dólares. Um míssil Tomahawk, mais ou menos 1 milhão e 300 mil. Um míssil A para A, 800 mil dólares cada. Granadas e tanques vão de 2 mil a 36 mil dólares cada. Traduzido em gastos cotidianos, pelo preço de apenas este míssil, uma escola cheia de crianças famintas poderia alimentá-las com uma refeição todos os dias, por 5 anos. Durante a década de 90, mais de 100 milhões de crianças morrerão de doenças e de inanição. Essas mortes poderiam ser evitadas pelo custo de 10 caças stealth, ou com a quantia que o mundo gasta no seu aparato militar em 2 dias. Legenda Adriana Zanotto